Se um dia alguém perguntar por mim Diz que vivi para te amar Antes de ti eu só existi Cansado e sem nada para dar Meu bem, ouvas minhas preças Peço que regressas Que me voltes a querer E eu sei que não se ama sozinho Talvez devagarinho Possas voltar a aprender Meu bem Ouvas minhas preças Ouvas minhas preças Peço que regressas Que me voltes a querer Eu sei que não se ama sozinho Talvez devagarinho Possas voltar a aprender Se o teu coração Não quiser se ver Não sentir paixão Não quiser sofrer Sem fazer planos Do que virá depois Do que virá depois O meu coração Pode amar Pelos dois Eu sei que não se ama sozinho Eu sei que não se ama sozinho